Se teu pai tá vindo aí com a novidade, ele disse, aí é bem um brinquedo pra nós, né? É? É. É o quê? Não sei. Se eu soubesse, eu não tava toda empolgada. Olha, tá chegando, tá chegando. Olha, gente, eu comprei um detector de mentira, um robô. Ih, isso é um robô, é? É sim, vai descobrir toda a verdade aqui quem é mentir. Cheio de prega. E vou testar agora. Gente, tô indo embora, tô deixando tudo limpinho e arrumadinho, viu? Menteu. Né, né, isso é coincidência, mano. Isso já, é só entrar pro robô ver que tá todo sujo aqui. Então vamos testar de verdade? É, vá. Linho, você tava onde? Tava na escola. Menteu. Ei, cabacinho vergonha. Tá vendo que esse é o robô da verdade? Se você quer mentir aqui, vai descobrir mais coisas aí. Linho, você tava onde? Agora fala a verdade que se o robô der em você, eu arranque só a cabeça de um bufete. Eu tava lá em Carpney. Você tava onde, Linho? Lá em Carpney. E você tava fazendo o que lá? Brincando. Menteu. Ô, Linho, olha. Eu tô perdendo minha pausa. Como é que você tá assistindo filme de xerimento, pronto? Você tava fazendo isso por quê? Na sua idade eu nunca fiz isso. Menteu. Mas, rapaz, 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 não tem quem não diga que esse menino não é seu filho mesmo, viu? Mentiu, 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 mentiu. Atenção, se inscreva no canal e aperta em gostei. Mesmo se não tiver gostado, aqui pode mentir. Eu gostei do vídeo. Mentiu. Eu gostei do vídeo. Mentiu. Tchau, tchau.